Olá amigos, eu sou Thiago Bize e eu sou Farol LS referente ao pregão no dia 12 de maio de 2016, quinta-feira, dia que enfim, Dilma saiu, Temer foi empossado, então nos aproximamos do fim desta novela e como esperado a gente não teve nenhum grande sobressalto no mercado. Vamos ver como é que foi então o comportamento dos preços. No índice Bovespa nós tivemos um dia de alta 0,90%, chegou a ser mais do que isso, foi um dia normal com exceção de uma certa volatilidade maior na primeira parte do pregão. Chegamos a perder a mínima de ontem, aqui no gráfico do índice Bovespa, mas não chegamos a ter um dia de baixa, um candle de baixa, o que mostra que realmente o viés é de alta, tecnicamente a gente deve continuar acreditando e apostando num cenário autista. Se tivermos um movimento corretivo, provavelmente seria, como eu já mencionei ontem, uma reaproximação aqui da linha d'água da semana, da LTA do canal, para o mercado voltar a subir em busca da máxima de abril e, estando dentro de um canal de alta que segue sendo respeitado, a gente tem espaço para seguir num zigue-zague ascendente em busca do próximo patamar de alvo para esse ciclo autista, que seria a faixa aqui dos 58 mil pontos. Vale a pena frisar também que a gente tem mais um dia de pregão na semana, amanhã, sexta-feira, mas se a gente olhar o nosso cenário no semanal, ele não é feio, é um cenário bonito, o mercado chegou a fazer três semanas com mínimas mais baixas e máximas mais baixas, já produziu uma boa correção e agora a barra da semana se apoia nesse ponto, volta para a semana média móvel de 200 semanal, o volume é bom, então não tem nada a temer do gráfico do índice Bovespa. Muita gente mencionou nos nossos canais, etc., bom, o mercado sobe no boato, cai no fato, agora que o Temer foi empossado, acabou essa história, o mercado então já precificou tudo, tinha que precificar, vai cair. Não, não é por aí ainda, o gráfico é soberano, o gráfico não está dizendo venda ainda. Para a gente ter realmente um cenário onde a gente possa, considerando o gráfico do índice Bovespa, apostar em vendas de forma tecnicamente correta, a gente precisa que os preços desenhem aqui um pivô de baixo. A gente precisa ver o mercado operando abaixo da média móvel de 21 períodos, idealmente rompendo esta LTA, rompendo esse canal para baixo, o que provavelmente nos levaria à necessidade de operar abaixo da mínima atual de maio, que foi esse fundo aqui. A partir daí, se o mercado fizer isso, a gente pode começar a operar na ponta vendora. Por enquanto é alta. No gráfico do futuro, a gente tem um quenso de total em decisão. Sim, é verdade que em termos de topos e fundos, nós estamos numa tendência indefinida, mas há um viés autista. O gráfico intradiário nos mostra uma abertura em gap de alta e a formação aqui de um primeiro movimento, que acabou sendo rompido para baixo, contra o gap. Foi um dia difícil de operações. Se vocês lembram, o cenário de ontem, que nós mencionamos ontem, é que o mercado havia rompido esta zona de suporte ao longo do pregão e por isso era bem provável a continuidade do movimento de queda para buscar esta zona aqui. E a forma como o mercado fechou até indicava a continuidade desse movimento de queda, só que é difícil dizer como é que o mercado ia reagir à oficialização do impeachment hoje. Se o mercado continuasse em movimento de queda, um alvo provável seria aqui e a partir daqui a gente teria boas chances de ver o mercado oferecer algum sinal de reversão a ser avaliado para montar posições. Se não aqui, aqui só que aqui já começa a pesar um pouquinho o cenário. A correção já começa a ser um pouco maior do que seria saudável por uma expectativa autista. Se o mercado não viesse para esse ponto, para ele, pelo menos foi assim que eu li, foi assim que eu traduzi o cenário para vocês. Se o mercado não viesse a buscar essa zona, para ele produzir algum sinal consistente para posicionamento na ponta compradora, a gente precisaria ter o rompimento do CLTB ou um setup comprador ou idealmente um zigue-zague ascendente acima da média móvel de 21 períodos para realmente dizer que o mercado firmou a capacidade de manter um movimento de alta. Nós não tivemos isso. O mercado abriu em alta rompendo a LTB, foi para cima da média móvel de 20 períodos, mas não conseguiu estabelecer um zigue-zague. Esse zigue-zague que eu menciono, ele significa um pivô de alta, ou seja, um zigue-zague onde eu consiga ver dois fundos mais altos. Então o mercado montou o primeiro movimento, ao invés de romper para cima, acabou rompendo para baixo. Em gráficos mais curtinhos, a gente teve muita volatilidade nesse início de pregão, até que o mercado se resolveu para baixo, indo buscar a linha d'água. E nós tivemos até o rompimento da linha d'água, foi um rompimento confirmado, só que rapidamente, foi um rompimento tímido, e rapidamente o mercado negou esse rompimento de linha d'água com o martelo. Aí aqui ficou bastante arriscado manter a posição vendida, até porque se tu fosse olhar, aí isso acabou sendo depois, 60 minutos foi depois, deixa para lá. Mas enfim, ficou arriscado manter a posição vendida, inclusive a gente estava vendido, a gente fechou posições vendidas a partir desse martelo, e o mercado deu uma disparada violentíssima, a gente teve uma alta de 1.500 pontos em 1 hora e 15, foi bem forte esse movimento. Olhando no gráfico de 5 minutos, principalmente no gráfico mais curto, até de 2 minutos, eu cheguei a mencionar isso, acho que foi no gráfico da BRPR3 ontem, mencionando esse tipo de exaustão de movimento. Repara só o seguinte, aqui num gráfico bem curtinho de 2 minutos, o mercado veio, buscou a linha d'água e rompeu a linha d'água. Só que ele rompeu a linha d'água, e logo após esse rompimento, ele ficou consolidando em candles de dúvida. Se você olhar que nem esse, geralmente a perda dessas mínimas aqui, detona um movimento forte de queda. O mercado rompe, hesita, e depois se convence. É como se pessoas vissem esses candles, começassem a entrar na ponta compradora, na superação de massa, esperando que o mercado repique, só que o mercado não está com força para repicar, e começa a se perder mínimas, as pessoas começam a estopar, e isso leva o mercado para baixo, e daí firma esse rompimento. Mas quando o mercado, isso é um movimento mais normal, mas quando o mercado faz isso, acionou, digamos assim, até um mastrinho em bandeira, e imediatamente o mercado volta para cima, ele nega essa barra, não tem continuação, o mercado não vem abaixo desse ponto, o mercado vem rapidamente para cima, e daí rompe esse cotovelozinho aqui, esse aqui é um cenário de exaustão, que é bastante comum. Se eu estivesse atento a essa periodicidade, se eu estivesse vendo isso, eu provavelmente não teria só fechado posições vendidas aqui, mas teria entrado na ponta compradora. O movimento foi bem rápido, estava mencionando depois que os 60 minutos, ficou interessante, aqui, até avaliando aqui, a linha d'água foi testada, a gente está em cima da média móvel de 21 períodos, a gente fez aqui um martelo, com todas as médias muito próximas aqui, estava com uma cara boa para a compra, quando eu dei por conta disso, o mercado explodiu no movimento de alta, que foi bem difícil de pegar. Ele fez todo esse movimento, estourou a máxima do dia, para depois devolver. Então foi um dia, no final das contas, bastante search and destroy. E ele não nos diz muita coisa para o pregão de amanhã, mas nós temos um movimento direcional e aqui a gente tem o cenário de congestão que usualmente tende a se resolver na direção do movimento prévio, para cima. O mercado já fez um teste importante aqui, para ir para baixo, e foi negado esse teste. Então eu vejo um favorecimento a um movimento de alta para o pregão de amanhã, sexta-feira. Muito bem, o mercado americano, vamos olhar primeiro o índice Dow Jones. O Dow Jones fez um candle feio ontem, e ameaçou a retomada do movimento de alta, era necessária a superação dessa máxima, o mercado não fez isso, e havendo a perda mínima de ontem no pregão de hoje, eu mencionei que seriam grandes as chances de ver o mercado vindo e buscar esse suporte aqui. A mínima de ontem foi perdida hoje, o mercado chegou a apresentar um movimento de alta, devolveu, e foi um dos contos fecha nesse candle de dúvida que favorece o movimento de queda em busca desse patamar. Eu poderia inclusive agora ajustar esta LTB assim. Então já tem um zigue-zague descendente, a média virou para baixo, nós estamos abaixo de uma LTB. Então isso favorece o movimento de queda em busca do fundo de abril e do finalzinho de março. No S&P 500 futuro, mesmo cenário. Aqui o gráfico está um pouquinho mais forte, mas ele também perdeu a mínima de ontem, a gente também está abaixo da média móvel de 21 períodos, que virou para baixo. Então isso favorece aqui o movimento de queda em busca desta zona de suporte. E a gente também pode desenhar aqui uma LTB. Ok, ok, e ok. E no dólar? Bom, o dólar ontem fechou batendo no fundo de abril, que é uma zona de suporte, aqui por volta dos 3.468. O candle de ontem não sinalizava reversão, então a expectativa seria a manutenção do movimento de queda, talvez rompendo até esse suporte. Mas nós ainda estávamos em cima do suporte. E no final das contas, o que a gente teve foi um candle de alta, até tem um engolfo de alta aqui no dólar, uma alta de 0,88. Mas eu não vejo aqui uma configuração para a compra do dólar, eu continuo na minha leitura com forte viés baixista, e o caminho de menor resistência me parece ser para baixo. Só que no momento, a gente está vendo pressão do comprador em cima do suporte. Então esse é o momento para apostar na venda. A gente tem que ver o que? A gente tem que ver o rompimento do suporte. A partir daí, a gente pode operar swing trade novamente. O dólar foi mais fácil de operar hoje, ele foi mais direcional. A gente teve uma abertura, a abertura foi em queda, rapidamente o dólar fez um movimento de alta, rompendo a linha da água para cima, formou uma barra elefante, acionou essa barra elefante, e veio fazendo um movimento consistente, de alta até meio dia, meio dia e meio, onde acabou revertendo. E só não foi perfeito o dia, porque o dólar não bateu na média móvel de 200 e na fronteira do gap, que parecia ser o alvo para esse movimento, ele parecia estar tendo força para chegar lá, mas acabou virando antes disso. E esse ponto continua sendo a resistência mais importante do dólar. Se amanhã a gente tiver um movimento de alta, uma abertura autista, provavelmente essa zona aqui vai ser uma resistência extremamente importante. O rompimento desse patamar aqui abre espaço para de fato o dólar acelerar no movimento de queda. O juro chegou a operar abaixo da mínima de ontem, vai se consolidando a negociação abaixo, então, desse patamar de suporte. Ainda não temos um quedo de força abrindo as bandas, as bandas continuam se fechando, mas o cenário aqui favorece uma queda. Só que uma operação, se a gente fosse operar o juro, seria bom a gente ter uma barra de força baixista, que fosse capaz de quebrar essa banda que está indo ainda para cima, porque ela está fechando, fazer com que ela se abra para baixo. A partir desse momento, seria mais tranquilo a operação na ponta vendedora, rompendo esse suporte de R$ 12.700 a R$ 12.630, mais ou menos, e provavelmente projetando uma queda para 12 mil pontos, seria o fundo mais ou menos lá do final de janeiro de 2015, no contrato da I1F18. indo para as ações, a Vale, o papel que está mais direcionado para a queda, a gente já tem um zigue-zague descendente, a média de 20 períodos está acima do preço virando para baixo, a gente não estava em cima de nenhum suporte, houve uma tentativa de alta que não conseguiu mostrar força, a gente está abaixo da linha d'água da semana, e então, junto com o CSNA, a Vale, eram os papéis que a gente poderia ficar bem atento, nessas principais operações na ponta vendedora, a gente teve um dia de queda, 2% e há espaço para mais queda, a média de 200 está ali próxima, pedindo para ser tocada. No trade diário, nada muito bom para ser comentado, a Vale 3, mesmo cenário, já tem um maior direcionamento baixista, o suporte forte mesmo está em R$ 13 na Vale 3, e na Vale 5, estava em R$ 13, e agora está sendo rompido, a Vale pode buscar a faixa de R$ 11,60, e aquela confluência de FIIs que a gente já conversou. A Petrobras chegou a resistir boa parte do pregão, mas acabou cedendo, por exemplo, no fechamento, teve uma queda de 4,5%, ela segue dentro de um movimento meio lateral, de contração, ainda respeitando esta LTA, e a média móvel de 21 períodos que está aqui, não sugere venda, ela continua com viés autista, mas dado o cenário, ainda mais com a queda de hoje, conseguiu marcar um topo, de novo, nessa faixa próxima a R$ 10,40, R$ 10,50, só dá para pensar em comprar a Petrobras, a partir de agora, no rompimento dessa resistência. Venda em Petrobras é difícil, porque abaixo desta LTA, nós temos o suporte aqui em R$ 9,50, logo abaixo do suporte de R$ 9,50, a gente tem o suporte em R$ 9,00, e abaixo desses R$ 9,00, na mínima, que é R$ 8,80, R$ 8,84, mais ou menos, abaixo desse ponto, daí sim, daí o cenário começa a virar para a Petrobras, a gente pode apostar na venda, tendo como próximo alvo a faixa de R$ 7,50, e um suporte mais afastado em R$ 6,50, mas por enquanto, ela não está tranquila para se operar na venda, acho que ela divulga resultados hoje, ou amanhã, alguma coisa assim, no finalzinho do pregão, ela deu uma porrada para baixo, de 2,2% neste candle aqui, e veio buscar esse suporte em trade diário, do gap aqui do dia 10. A PTR 3, caiu bem menos, 1,55%, ela não diz nada de muito importante, ela mantém também aí, seu direcionamento autista, e o suporte curto prazo, fica aqui por volta dos 12, 12,10, e o suporte mais forte, lá naquela zona dos 11,10. Ambev, volta a subir hoje, com bom volume, ainda respeitando aquele cenário do canal de alta, a expectativa é que lentamente, ela se aproxime da faixa dos 19,60, se ela vier a romper, fechar abaixo dos 18,60, daí o cenário começa a mudar, porque a gente teria aí o rompimento dos canal de alta. no setor de siderurgia, a Gerdau teve um dia de queda, ela segue operando dentro, abaixo desta LTB, e acima do suporte que se estabeleceu entre 7,60 e 6,80, se em algum momento a Gerdau conseguir romper esta LTB, ela vai ficar bem interessante pra compra, mas enquanto ela não faz isso, melhor é ficar de fora só olhando. Aqui também não tem venda, o papel pode clarear um cenário pra venda, rompendo a mínima que a gente tem até então no mês de março, o rompimento desta zona abre espaço para um movimento corretivo mais livre, mais amplo. Igual 4, a mesma coisa, tem suporte em 2,60 mais ou menos, e fica abaixo desta LTB. Vai ter que tomar decisão logo, logo, porque o mercado está afunilando. Então vamos ver pra que lado vai ser isso. A CSNA era o papel mais direcionado para a queda destes, vem caindo, perdeu as mínimas recentes, e tem suporte aqui no gráfico de ar, por volta dos 8,40. Então, boa chance do papel buscar esta zona aqui. A gente estava atento à operação de venda no Intraday, mas o papel não facilitou. Chegou a romper linha d'água, mas não acionou, e depois o padrão já não era mais válido. Talvez amanhã a gente tenha mais sorte. A Uzi Minas também está sendo espremida ali entre a LTB, que agora fica bem clara, e o fundo que foi formado no dia 6. Então tem o suporte aqui por volta dos 2,13, e tem a resistência da CLTB. Se a Uzi Minas for capaz de romper a CLTB com cano forte, nesse sinal a gente vai ter um bom ponto para operações na ponta compradora. Setor de bancos. Bradesco teve um dia de alta, conseguiu fechar acima destas máximas aqui, dos 27. A gente pode considerar isso um rompimento. Ainda é um cenário um pouco ruim, no sentido de que a média ainda está apontando para baixo, a média móvel de 21 peios, o cano não é muito forte, também não tem muito volume. Então se fosse buscar a operação na ponta compradora aqui, que eu acho razoável, teria que ser na base da confirmação pela operação na máxima. Esse é o gráfico sem ajuste, que é o que eu gosto de usar. Se a gente for ajustar o gráfico, ele vai ficar um pouco melhor, porque a gente estaria com a média de 21 peios ascendente. Itaú. Teve um candle de indecisão, ainda acima da média móvel de 21 períodos. Está direcionada a buscar a faixa aqui dos 34,10, por aí. A zona de resistência, a expectativa ainda seria de alta. O Banco do Brasil fechou feia ontem, ela perdeu a mínima de ontem e veio buscar esse suporte por volta dos 19,50. Até passa uma LTA aqui, mas eu acho ela muito frágil. Reparem que a média virou para baixo e que nesses últimos dois pregões o volume tem sido bastante alto. Então, a gente está em uma zona de suporte, sim, o candle é de dúvida, não é um candle muito favorável à alta, mas ele abre espaço para alguma reversão se houver superação na máxima. Mas aqui não é um ponto bom para compras, porque o mercado, a gente não está mais distante da média móvel de 21 períodos. Não é que a gente esteve em algum momento, a gente não está distante e agora ela não está apontada para cima, ela está apontada para baixo. É o terceiro teste dessa zona de suporte em gap. Geralmente, o primeiro teste, que foi esse aqui, que é mais consistente e costuma oferecer um bom repique. O terceiro já não é tão bom. Então, aqui não é ponto para compra. Na verdade, a gente deveria olhar o Banco do Brasil para operar o rompimento baixíssimo se acontecesse o rompimento de suporte para a gente buscar a faixa que é o próximo 17,20. Nessa zona aqui, a gente pode ter uma boa compra de suporte. Então, a compra de suporte seria aqui e melhor ainda no rompimento dessa zona de resistência. podendo surgir uma oportunidade de venda no rompendo suporte para trazer os preços para cá. Outros papéis que podemos mencionar no pregão de hoje. A Alpa 4 chamou a atenção. Ela conseguiu romper essa consolidação que faz meio que um papel de pullback depois do rompimento da faixa dos R$9. teve um bom volume. Provavelmente o papel continua no movimento de alta para buscar a faixa dos 10 onde a gente tem esse topo agudo de novembro que vai ser uma resistência importante. Mas tem pouco espaço até essa resistência. Então, para buscar um trade aqui você tem mais stop do que alvo. não é a melhor confuração de risco e retorno. Brasil Foods ontem montou uma barra de ignição baixista. Vem mostrando para nós que essa zona aqui dos R$46,00 R$49,00 R$50,00 R$50,00 é resistência importante. A perda mínima pode detonar de uma venda. Não detonou ainda. O candle de hoje permite ainda trabalhar com uma barra de ignição. é uma barra pequena que fica próxima ao acionamento da barra grande. Então, daria para trabalhar. Mas é um papel que eu preferiria buscar trade na venda do intraday. A gente acompanhou o papel ao longo de todo o pregão para tentar operar o rompimento da linha d'água ou não houve o rompimento da linha d'água vamos ver amanhã como é que vai ser. Braskem ofereceu alguma reação hoje. Faz um arami mas não tem um bom posicionamento está baixo está me chamando de 200. o candle filho desse arami tem sobra superior o volume não foi tão grande então não é ponto ainda pelo menos para se arriscar uma compra em Braskem o papel continua direcionado para baixo. Com gás a gente falou sobre com gás nos últimos dois faróis com gás ofereceu um bom rompimento dia 10 ontem uma paulada bom rompimento dia 10 mais ou menos ficou um pouco sobre comprado por isso não teve uma orientação firme de compra o papel subiu bem e hoje devolveu tudo devolveu tudo repara que a queda foi rápida e o papel passou horas e horas operando nessa zona aqui embaixo onde no intranet tinha média móvel de 200 para repicar um gráfico diário tem o fechamento da semana tem essa zona de suporte tem a própria média móvel de 200 ou seja o papel teve bastante tempo para repicar e não repicou ele fechou próximo da mínima fechou com pressão vendedora então é bem possível que a gente tenha continuidade do movimento de queda nos próximos pregões mas não parece ser um cenário para operar não só pela questão do gráfico em si do movimento que foi uma barra de ignição baixista operar na compra quero dizer não vale a pena tentar operar a recuperação disso mas também não acho que vale a pena operar na ponta vendedora porque é um papel de baixa liquidez CEL3 vai fazendo um movimento de alta lembra que a gente discutiu a oportunidade de compras a partir da superação dessa máxima para fechar essa zona de gap hoje inclusive nós tivemos um monster gap na CEL repara que o candle de ontem foi de baixa e hoje o mercado abriu acima da metade desse candle de baixo quem ficou atento pode identificar então uma entrada no intraday na superação da máxima do primeiro candle de 15 minutos que daria mais ou menos aqui especificamente vejo uma tensão no movimento de alta mas as compras agora já estão um pouco atrasadas e GTA 3 outro papel que chama a tensão está deixando para trás essa congestão a congestão veio com baixo volume no movimento de alta o volume vem chamando tensão é bem crescente a gente está bem próximo da LTA tem espaço para o papel continuar subindo num prazo maior a gente tem alvo lá nos 30,60 COSAN COSAN é um dos papéis mais bonitos do pregão de hoje COSAN desenha algo muito próximo de um triângulo altista e rompe esse triângulo altista que tem resistência crítica em 32,65 e extremo nos 33,33 o volume é crescente que é no bonito então a gente tem aí uma oportunidade de compra por rompimento se você olhar para trás existe bastante espaço para o papel desenvolver um movimento de alta apesar de estar tudo alinhado e ter bom volume acho prudente esperar a superação da máxima de hoje São Martinho está no mesmo setor já gerou um rompimento alguns pregões atrás e segue fluindo bem indo buscar o topo de março Gol Gol ficou bem volátil esse mês a gente teve essa porrada para cima depois o mercado devolveu não foi capaz de repicar e hoje abriu num gap de uns 10% e por ali ficou com bastante volume eu li que foi os resultados surpreenderam e foi o primeiro o primeiro resultado positivo desde o primeiro trimestre de 2011 como é que uma empresa sustenta assim então aquela aquela velha máxima no mercado de ações que as empresas aéreas são são fadadas a falir talvez seja verdade né bom eu interessaria por esse gap de fuga na Gol se a gente tivesse caminho mais livre mas logo acima a gente tem a média móvel de 200 a gente tem o topo de maio a gente tem essa faixa de resistência então ficou um cenário meio ruim mas vale a pena acompanhar no intraday ver se surgiu alguma oportunidade JBS foi a maior alta do dia dos papéis que eu acompanho a gente teve uma alta de 21% o papel estava passando por uma reestruturação societária enfim e deu essa paulada o que fazer com o candle desses ah é uma situação meio complicada a gente tem aqui um cenário de barra de ignição com gap de fuga em tese seria uma compra pela superação da máxima mas tem muita sombra então eu prefiro ficar de fora e tentar achar alguma oportunidade a favor desse movimento idealmente no intraday o que também pode surgir é a gente ter candles pequenos próximos a máxima aqui dessa barra e a partir desse pequeno respiro de pelo menos um candle dessa forma tentar achar uma brecha para uma compra no rompimento de todas as máximas mas são boas as chances do papel voltar para a faixa aqui dos 12 75 12 e 80 inclusive vocês lembram eu acho que foi no farol do dia 9 ou do dia 10 a gente falou sobre JBSS3 que havia enfim alcançado o suporte desse grande retângulo que opera com suporte 840 e resistência em 12 80 eu fiquei um bom tempo olhando para esse gráfico porque eu queria comprar eu queria eu queria chamar uma compra mas não estava perfeitamente encaixado achei uma desculpa para permitir essa compra e se eu me recordo bem eu até mencionei que seria prudente aguardar a formação de um pivô de alto já que a gente estava com esses zigzags descendentes se a média móvel de 21 períodos bem próxima o sinal de reversão não era forte não tinha um grande volume para justificar qualquer coisa diferente então o ideal seria buscar um pivô de alto até porque o retângulo era muito amplo e pagando um pouco mais caro esperando o zigzags a gente não estaria perdendo tanto assim do movimento daí surgiu essa alta de 21% mas enfim apesar de ser difícil achar uma brecha para entrar daqui acho que são boas as chances de no médio prazo o JBS seguir em alta e buscar a faixa lá dos 12 e 80 e poucos em dia 3 o papel encaixou bem ontem para uma venda alcançou uma faixa de resistência importante por volta dos 92 e 40 simetricamente amazonou de objetivos se afastou da média móvel de 21 períodos entregou bem um ganho para o rompimento aqui do dia 3 teve candle de reversão praticamente fora da banda com bom volume mas precisava da perda mínima não houve o mercado faz hoje um candle de força comprador e aborta esse sinal de venda então a curto prazo o sinal de venda está abortado Natura está muito fraca nós vimos o papel caindo chegando na média móvel de 200 sendo incapaz de sinalizar aqui uma reversão decente consolidou um pouquinho agora rompe essa consolidação para baixo isso aqui pode ser lido como um mastro bandeira não é um sinal ótimo está bem distante da média móvel de 20 períodos mas são boas as chances de Natura seguir nesse movimento de queda e buscar a faixa próxima 21 e 20 21 reais aqui se o mercado chegar aqui chegar rápido daí é bem possível que a gente tenha uma boa oportunidade de retorno à média mas por enquanto o papel está apontando para baixo pecar eu mencionei com vocês pecar ontem ela havia beliscado o suporte do gap de março e tinha fechado meio que em cima do fundo do suporte que vem de abril talvez a gente teria que a gente viesse a ter uma reação hoje mas nós não tivemos papel insistiu no movimento de queda e está perigando então romper esse patamar de suporte a gente já tem um zig zag descendente essas médias por cima pecar na ponta compradora de verdade só no rompimento dessa zona de resistência inclusive hoje a gente teve oportunidade de venda em pecar por rompimento de linha d'água a gente teve em Gerdau a gente teve na Vale 5 nós tivemos na Petrobras tivemos aqui foram trades que fluíram bem então o pecar deve existir no movimento de queda mesmo que reaja aqui já não está mais com uma configuração altíssima o papel perdeu muita força nesse mês de maio RADL3 está bonita é um dos papéis mais bonitos do pregão de hoje a gente está em uma longa e forte tendência de alta renovando o topo histórico houve uma congestão estreita de mais ou menos um mês e ela está sendo rompida hoje a gente não está tão distante da média móvel de períodos o volume hoje não foi mais alto que de ontem mas foi um volume acima da média as bandas estavam estreitas elas vão se abrindo enfim está tudo alinhado aqui para o movimento de alta rompeu é sinal de compra por rompimento Sabesp Sabesp fez uma consolidação do final de abril até agora há pouco em cima de uma zona de resistência antiga o volume vem crescendo bastante ao longo dos últimos dois três meses e hoje o papel rompe essa consolidação com bom volume está com cara de dar uma boa acelerada não fica 100% encaixado dentro do movimento que eu gosto de operar mas está com uma cara que vai embora então me chama bastante atenção Sabesp e por fim VVAR11 é outro papel que produz um rompimento operável hoje rompe essa congestão que tinha até uma cara de ombro cabeça ombro que foi desfeita bandas estreitas se abrem bastante volume no dia de hoje a simetria desse papel é bem interessante o papel tem potencial para uma alta até os R$19,60 R$20 produz uma alta de mais de 160% não estou dizendo que vai chegar lá num movimento só mas tem boas chances de ao longo dos próximos meses o papel é um bom movimento de alta em busca dessa região e aqui a gente tem um sinal tecnicamente bom para compra de swing trade então é isso pessoal esses foram os principais movimentos do mercado no dia de hoje espero que as informações aqui apresentadas tenham sido úteis vou ficando por aqui até amanhã e aí um que 어 que é que que Well those que